e vamos para mais um serviço quase que pronto galera ó tá vendo aqui lembra que nós tava trocando aquele mancal lá de dentro lá ó então lá tá feito tá resolvido lá o problema aqui também tá resolvido só vou dar acabamento aqui agora nessas pontas aqui essas cordas essas coisas toda e beleza pura vem já correta bem esticadinha ó pode ver tá alinhada certinha não sei se tá pegando beleza daí então aqui tá tudo ok agora só esperar o cara trazer aqui a bateria para nós ajeitar e trazer uma outra dessa daqui ó que as que que era daquela outra bomba que tá lá ó é diferente o que encaixa ó não não cabe aqui não não dando certo que ela faz uma uma meia lua aqui dentro aqui ó de de encaixa tá vendo aqui é reto então ela tem que ter aquela que ela é entrada aqui ó daria para fazer no turno dá para fazer no turno só que porém a rosca que não dá certo também ó a rosca aqui é diferente ó aquela lá é chata ó e essa daqui é chanfrada ó tá vendo ela não dá certo aqui ó o passo de rosca diferente então não tenho como eu também arrumar esse passo de rosca aqui no torno porque senão ela vai acabar atropelando o fio da rosca aqui ó não vou conseguir acertar então tem mais isso daí se fosse se eu tivesse uma peça daqui fosse para nós fazer aí nós fazia a rosca do começo ao fim mas como não tem então tem que chegar a taca pedir para ele trazer outra boca dessa aqui ver aonde que ele enfiou a boca dessa bomba aí ó beleza e agora tá se pirulitando valeu valeu